Recusar 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 Perdão 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 Isto 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 Confortável Confortável Cofortável Cofortável Cole 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 Senhorita 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 Ocultar 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 Só 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 Jovem 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Recusar Recusar Perdão Perdão Isto Isto Confortável Confortável Cola 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 Senhorita Senhorita Ocultar Ocultar Só 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 Jovem 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Ao lado Ao lado Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Pediram postado Pediram postado Pediram postado Pediram postado Pediram postado Batata 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 Dimit 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 Machucar 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 Secum 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 Prática 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 Tosse 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 Anjo 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 Por Sorte Por Sorte Pedir Ampostado Pedir Ampostado Batata 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 Dimit 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 Machucar Machucar Secum 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 Prática 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 Tosse Tosse Anjo 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 Rico 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 Também 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 Linha 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 Perfeito 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 Me dês Me dês Me dês Me dês Me dês Precisar 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 Remédio 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas quadra 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 até 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 rico rico também também linha linha perfeito perfeito uma vez uma vez precisar precisar remédio remédio pedir desculpas pedir desculpas quadra quadra até até poeira 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 claramente 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 importante 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 país 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 helicóptero 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 mais distante mais distante mais distante Mais distante Mais distante Momento 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 Vela 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 Entre 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 Restejar 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 Pueira Pueira Claramente Claramente Importante Importante País País Helicóptero Helicóptero Mais distante Mais distante Mais distante Momento Momento Vela 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 Entre 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 Restejar 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 Décima Primeira Décima Décima Primeira Décima Primeira Primeira Décima Décima Primeira Décima Décima Primeira Décima Primeira Décima Décima pesado algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar sétimo 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 mesa 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 duque 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 casal 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 durante 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 fio 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 décima primeira décima primeira chão 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 pesado pesado algum 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 lugar algum lugar algum lugar sétimo 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 mesa mesa do 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 sétimo 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 cavalo Mover Tamanho Tamanho Tonte 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 Emprestar 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 Grinch 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 rachar discurso 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 dentro 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 poderia 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 compartilhar 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 mover mover tamanho 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 tonte tonte emprestar 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 Rachar. Rachar. Discurso. Discurso. Dentro. Dentro. Poderia. Poderia. Compartilhar. Compartilhar. Leva. 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 Ladra-o. 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 Crio. 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 Amarbo. 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 Class. 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 Classe. Classe. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Avise prévio Salgado 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 Varreres 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 Cutar 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 Leva Leva Labra-o Labra-o Criu Criu Amarbo 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 Classe 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Avise prévio Avise prévio Salgado Salgado Varreres 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 Cutar 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 Vaxo 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 Perulhento 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 Confiar em Contundente 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 Manter 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Apreciar 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 A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Contar 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 Balanço 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 Baixo 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 Barulhento 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 Confiar em Confiar em Contundente Contundente Manter Manter Um mercado Um mercado Apreciar Apreciar A maioria A maioria Contar Contar Balanço Balanço Escalar 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 Criança 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 Morto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pots, 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 Amendoim, Amendoim, Amendoim. Trabalhos, 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 Querida, 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 Estrangeiro-me, 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 Rápido, 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 Escolar, Escolar, Criança, Criança, Morto, Morto, O suficiente, O suficiente, Pots, 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 Amendoim, 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 Pots, 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 Amendoim, 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 Amendo Rápido Preguiçoso 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 Pared 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 Pensar 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 Sexto 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 Chato 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 Quarto 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 Retinho 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 Jornal 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 Solitário 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 Cego 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 Preguiçoso Preguiçoso Pare Pare Pensar Pensar Seis tu Seis tu Chato Chato Quarto Quarto Gatinho Gatinho Jornal Jornal Solitário Solitário Cega Cega Muito 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 Qualquer 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 Paz Muito pequeno Escolher 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 Briante 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 Pertencer 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 Diferente 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 Areia 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 Rapidamente 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 Muito Muito Qualquer Qualquer Paz Paz Muito pequeno Muito pequeno Escolher Escolher Brilhante Brilhante Pertencer Pertencer Diferente Diferente Areia Areia Rapidamente Rapidamente Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Acima 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 Passatempo 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 Valioso Valioso. 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 Erro. 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 Acreditam. 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 Medo. 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 Rocha. 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 Continuar. 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 Cedo. 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 Dor de estômago. Dor de estômago. Acima. Acima. Passatempo. Passatempo. Valioso. Valioso. Erro. Erro. Acreditam. Acreditam. Medo. 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 Rocha. Rocha. Continuar. Continuar. Cedo. 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 Tornar-se. 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 Boa. 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 Assim. 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 Pente. 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 Museu. 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 Solo 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 Golpe 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 Famoso 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Recioso 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 Boa Boa Assim Assim Pente Pente Museu 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 Solo Solo Gol Gol Golpe 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 Famoso 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Recioso 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 Por favor Por favor Por favor Helio Guif Vecito Ugo bro Go Vésibol Vésibol Friado 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 Alto 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Assustado 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 Sem 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 Par 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 Explicar 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 Por favor Por favor Por favor Vai 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 Vésibol Vésibol Friado 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 Assustado Sem Sem Par Par Explicar Explicar Ouço Osso 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 História 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 Grande 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Nervoso 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 Discutir 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 Partida 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 Selva 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 Salve Selva 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 Osso Osso História História Grande Grande Desenho animado Desenho animado Nervoso Nervoso Discutir Discutir Partida Partida Selva Selva Salve Salve Seu Seu Cansado 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 Mente 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 Calma 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 Martelo 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 Ainda 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 Aventura 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 Arrumado 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 Trazer 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 Exposição 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 Sombrio 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 Cansado Cansado Mente Mente Calma Calma Martelo Martelo Ainda Ainda Aventura Aventura Arrumado Arrumado Trazer Trazer Exposição Exposição Sombrio Sombrio Lista Pista 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Frustrar 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 Vida 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 Troca 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 Ódium 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 Cuidado 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 Coragem 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 Conquer Pessoa Enquanto Engenheiro 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 Vista Vista Lidar com Lidar com Frustrar Frustrar Vida Vida Troca Troca Ódio Ódio Cuidado Cuidado Coragem Coragem Qualquer pessoa Qualquer pessoa Engenheiro Engenheiro Aranha 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 Cava 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 Aceita 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 Pecots 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 Dividir 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 Poema 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Contra 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 O O O O Legal 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 Aranha 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 Cava Cava Aceita Aceita Pacote 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 Dividir Dividir Poema 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Contra Contra O O O Legal 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 Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Vizinho Vizinho Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Maio 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Empurrar 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 Confundir 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 Oposto 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 Apesar 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 Frequentemente 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 Empresa Empresa Vizinho Vizinho Agência dos Correios Agência dos Correios Maio Maio Em dobro Em dobro Empurrar Empurrar Confundir Confundir Oposto Oposto Apesar 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 Frequentemente Frequentemente Trabalho 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 Ganho 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 Trabalho 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 Coelho 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 Baño 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 Tímido 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pega 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 Entrares 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 Trabalhos Trabalhos Ganho 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 Tirivel Tirivel Colhaita Colhaita Ninguém Banho Banho Tímido Tímido Duas vezes Duas vezes Pega Pega Entrar Acordado 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 Gravata 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 Groa 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 Manaira 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 Comparecer 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 Outro 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Xadrez 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 Capaz 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 Concertar 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 Acordado 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 Gravata 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 Coroa 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 De várias, de várias, xadrez, xadrez, capaz, capaz, consertar, consertar, esqueço, 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 hábito, 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 já, 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 silencioso, 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 culpa, 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 trimestre, 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 abraço, 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 embus, 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 útil, 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 suave, 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 esqueço, esqueço, hábito, 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 já, já, silencioso, 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 culpa, 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 trimestre, 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 abraço, 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 profotente, BIbl, ambos, 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 Útil Útil Suave Suave Espalhar 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 Construir 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 Lançar 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 Perdoar 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 Campo 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 Dos 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 Fania Falha 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Juntos 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 Espalhar Espalhar Construir Construir Lançar Lançar Perdoar Perdoar Campo Campo Doce Doce Falha Falha Além disso 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 Presente 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 Em breve Em breve Em breve Entrada 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 Estes 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 Estes, ilha, 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 cópia de metade Metade Primeiro Retorna 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 Puxar 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 Presente Presente Em breve Em breve Entrada Entrada Estes Estes Ilha 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 Espera Mais Copi Retorna. Puxar. Puxar. Lagoa. 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 Onze. 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 Guarda-chuva. 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 Objetivo. 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 Estúpido. 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 Maravilha. 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 Honesto. 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 Servir. 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 Próprio. 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 Podrinho. 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 Lagoa. Lagoa Onde Onde Guarda-chuva Guarda-chuva Objetivo Objetivo Estúpido Estúpido Maravilha Maravilha Honesto Honesto Servir Servir Próprio Próprio Quadrinho Quadrinho Vestem 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 Levantar 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 Plar 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 De praia De praia De praia De praia Lago 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 Oitavo 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 Devo 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 Espaço 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 Tal 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 Conhecer 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 Vestem 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 Pular 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 De praia De praia Lago Lago Tipo Oitavo Oitavo Tipo iron Juáre Oftentimes espaço espaço tal tal conhecer conhecer bastante 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 maio 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 aldeia 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 senhor 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 difícil 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 Difícil, difícil, grau, 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 nunca, nunca. Nunca, 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 placa, 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 viagem, 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 sentar, sentar, sentar. Sentar, bastante, bastante, meio, meio, aldeia, aldeia, senhor, senhor, difícil, difícil, grau, grau, nunca, 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 placa, placa, viagem, viagem, sentar, sentar, corrigir, 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 sujeito, 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 mordida, 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 mordida. Compreendo 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 Brilho 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 Graduado 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 Restaurar 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 Universidade 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 Capitão 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 Passar 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 Corrigir 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 Compreendo Compreendo Brilho Brilho Graduado Graduado Restaurar Restaurar Universidade Universidade Capitão Capitão Passar Passar Encontrar 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 A medida Cenário 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 Tradicional 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 Segundo 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 Faculdade 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 Pressa 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 Somente 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 Geleia 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 Moderno 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 Encontrar Encontrar A medida A medida A medida Cenário Cenário Tradicional Tradicional Moderno Secundo Secundo Junho noget Faculdade 2º Faculdade Faculdade Pressa Pressa Somente Somente Geleia Geleia Moderno Perigoso 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 Vendar Vendar Venda Venda Ordem 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 Tiro 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 Alguma Coisa Alguma Coisa Muchtiringa Múiciary Muceria 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 Guia 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 Costa 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 Ambulância 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 Círculo 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 Perigoso Perigoso Venda Venda Ordem Ordem Tiro Tiro Alguma coisa Alguma coisa Morciaria Morciaria Guia Guia Costa 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 Ambulância Ambulância Círculo Círculo Contagem 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 Ler 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 Mal 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 Problema 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 Expressar 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 Ensolarado 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 Melhores 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 Privado 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 Público 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 Parávanes Parábens. 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 Contagem. Contagem. Ler. Ler. Mau. Mau. Problema. Problema. Expressar. Expressar. Ensolarado. Encelerado. Melhores. Melhores. Privado. Privado. Público. Público. Parábens. Parábens. Que? 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 Espero. 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 Conter. 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 Acidente. 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 Dormir. 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 Globo. 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 Estranho. 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 Dinossauro. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Respeito. 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 Que? Que? Despeito. Espero. Espero. Conter. Conter. Acidente. Acidente. Dormir. Dormir. Globo. Globo. Estranho. Estranho. Dinossauro. Dinossauro. Por aí. Por aí. Respeito. Respeito. Negral. 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 Favorito. 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 Louco. 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 Tor. 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 Chegar. Cuçar. Arranhão. Cuçar. Arranhão. Cuçar. Arranhão. Certo. Certo 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 Academia 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 Introduzir 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 Dor 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 Sempre 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 Degrau 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 Louco Louco Tor Tor Cussar Arranhau Cussar Arranhau Certo 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 Academia Academia Introduzir 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 Dor Dor Sempre Sempre Desenhar 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 Ignorar 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 Passado 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 Urama 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 Dedo 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 Bolha Azidás 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 Barato 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 Geral 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 Caminhava 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 Desenhar 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 Ignorar Desenhar Ignorar passado passado grama grama dedo dedo bolha bolha azidares azidares barato barato geral geral caminhada caminhada fornecem 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 Corrida 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 Amigáveis 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 Quer 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 Preferir-se 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 Trancar 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 Através 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 Deitar 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 Dinheiro 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 Palácio 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 Fornecem Fornecem Corrida 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 Amigáveis 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 Quer Quer Preferir-se 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 Deitar Dinheiro Dinheiro Palácio Palácio Cola 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 Cidade 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 Cronograma 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 Desajo 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 Desejo Castelo 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 Dicionário 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 Chinês 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 Espirrar 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 Inteligente 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 Estante 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 Cola Cola Cidade Cidade Cronograma Cronograma Desajo Desejo Castelo 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 Dicionário Dicionário Cronograma Desejo Cronograma Desejo 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 Estante Casar 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 Junte-se 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 Registro 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 Rosa 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 Diariamente 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 Interessante Interessante Com um ouro. Ouvir. 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 Lenço. 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 Lobo. 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 Casar. Casar. Junte-se. Junte-se. Registro. Registro. Rosa. Rosa. Diariamente. Interessante. Interessante. Com um ouro. Com um ouro. Ouvir. Ouvir. Lenço. Lenço. Lobo. Lobo. Tskkáška. Tskáška. Tskashka. Tskáška. Basketball. BASKETBOL 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 PARES 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 NOCHE 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 SETE 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 FRASE 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 TÁXI 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 GRITAR 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 DESCASCA DESCASCA BASKETBOL BASKETBOL PARECE 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 NÓS 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 EXCETO 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 FRASE 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 PREENCHER 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 ARMÁRIO DE ROUPA ARMÁRIO DE ROUPA TÁXI 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 GRITAR 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 ALUNO 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 PREVISÃO 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 CIÊNCIA 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 Causa 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 Diligente 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 Favor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sobre 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 Chateado 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 Crescê 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 Aluno Aluno Visão Visão Ciência Ciência Causa Causa Diligente Favor Favor Desde há Desde há Sobre Sobre Chateado Chateado Crescer Crescer Unha 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 Gastar 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 Reparar 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 Bravo 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 Significar 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 Óle 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 Óleo Milagre 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 Reclamar 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 Nava 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 Grosseiro 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 Unha Unha Gastar Gastar Reparar Reparar Bravo Bravo Significar Significar Óleo Óleo Milagre 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 Reclamar Reclamar Nava Nava Grosseiro Grosseiro Fiume 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 Envergonhavam 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 Sangue 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 Febre 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 Porquê 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 Estação 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 Deixei 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 Atrás 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 Vários 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 Filme 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 sangue sangue febre febre porquê porquê dar da estação estação deixei deixei atrás atrás vários vários permitidos 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 Ok tentamos Encontro Cozinha 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 Caverna 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 Ruz 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 Menção 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 Piloto 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 Prêmio 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 Movimento 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 Ensinar 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 Permitir Permitir Encontro Encontro Cozinha Cozinha Caverna Caverna Ruz Ruz Menção Menção Piloto Piloto Prémio Prémio Movimento Movimento Ensinar Ensinar Oceano 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 Diferença 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 Porquê 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 Vainhaer Vainhaer Banheiro 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 Excitar 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 Lágrima 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 Sicar de pé. Língua. 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 Esperar. 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 Oceano. Oceano. Diferença. Diferença. Porquê? Porquê? Banheiro. Banheiro. Excitar. 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 Lágrima. Lágrima. Ic. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Língua. Língua. Esperar. Esperar. Computador. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Pesa. 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 Dez. 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 Garagem Gosto 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 Pessoa 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 Tesouro 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 Pausa Pausa Computador Computador Com fome Com fome Peça Peça Deve Deve Escapar Escapar Garagem Garagem Gosto Gosto Pessoa 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 Tesouro Tesouro Pausa Pausa Gliz 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 Lice Gliz Lice Man 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 Máquina Máquina Forma 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 Qual 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 Magnético 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 Lavanderia 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 Estilista 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 Teatro 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 Saco 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 Março 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 Delicioso Delicioso Máquina 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 Forma Forma Qual 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 Magnético 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 Lavanderia 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 Estilista 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 Março